Mar, diferente, roda! Luguinho, tem que ganhar esse meio aí, Luguinho! Oscar, voa! Quebra! Boa! Tá solta, solta! Aurinho, passa! Aurinho, dá no mar! Solta, Mar! Passa pra trás, Marinho, segundo! Aí! Vamos, gente! Vamos, porra! Pode deixar chajar o batalhão! É, 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 é! Falta! Tito! Para, Vê! Vamos, Vê! Ei, ei, ei! Vai no rapa, vai no rapa! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Caraca! Vem, vem! Pega lá, mano! Vem, vem! cliffs Vem, vem! Vai, olha! Espera aí, Leandro! Vem, vai! Vem, tá bom aí! Vá atirando! Vamos aqui, boys! Passadeiro! Go, go, go! Vamos, vamos, vamos!